Fico de longe esperando a hora em que vou te ver Em tuas mãos eu me entrego, me rendi a você Tenho um momento de calma, eu sinto o peso ceder Orgulho e paixão, oferecimento, novo materializado Avon Mate e luminoso, o batom mate foi além Reviravolta no caso da mulher grávida que teria se afogado na praia de Manaíra no mês de agosto Após o resultado da exumação do corpo da vítima, a polícia prendeu o marido dela Acidente no acesso oeste na capital, ônibus que transportava funcionários de uma fábrica de calçados tombou após sair da pista Você vai ver também, homem é baleado durante o desfile cívico de Bahia no fim de semana Informações importantes para o eleitor e um dia de comércio fechado e diversão para quem nele trabalha O JPB está no ar Boa noite, todo mundo achou a história estranha, principalmente a polícia Após a exumação do corpo, uma descoberta reforçou as suspeitas de que a morte de uma mulher grávida na orla de uma pessoa Não teria sido um simples afogamento Hoje, o companheiro dela foi preso, acusado de assassinato